Esse, 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 esse é DJ Silvério, faz sucesso com as novinhas Esse é o DJ Alan, puta que pariu, ha 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 DJ Silvério, solta a putaria porra Bola de cima do muro, bola de cima do muro Bola de cima do muro, bola de cima do muro Cai em cima do tima do tima do tima do tima do cogumelo Cai em cima do tima do tima do tima do cogumelo Cai em cima do tima 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 do cogumelo Vai Thaís e a piranha sentando no cogumelo Vem jogando essa buceta pro Alan e pro Silvério Vem jogando essa buceta pro Alan e pro Silvério Vai Thaís e a piranha sentando no cogumelo Vem jogando essa buceta pro Alan e pro Silvério Vem jogando essa buceta pro Alan e pro Silvério Vem jogando essa buceta pro Alan e pro Silvério Ela tá muito apetitosa Ela tá muito apetitosa Então seja praticante O Didi Silveira é o DJ da cachorrada Esse é o DJ Alan, puta que pariu Esse é o DJ Alan, puta que pariu DJ Silveira, solta a putareia porra Esse é o DJ Alan, puta que pariu Esse é o DJ Alan, puta que pariu Esse é o DJ Alan, puta que pariu